Oi gente, bom dia, tudo bem com vocês? Denise Fonseca aqui com um vídeo bem curtinho pra vocês porque eu tinha falado que eu ia mostrar as florzinhas do meu colar de bananinhas, né? Quando ele florescesse eu ia mostrar, então resolvi fazer um vídeo bem curtinho aqui eu tenho um botãozinho, né? E ele tá assim, ó, bem gordinho e aqui em cima já tem uma florzinha que já está aberta ela parece muito, eu acho até que ela é igual a flor do colar de golfinhos, né? Quem tem? Fala aí, gente. Então ela é muito igual, muito parecida, né? Se não for totalmente igual a do colar de golfinho e ele fica assim, olha, eu tô cultivando ele aqui, ó, no sol, vocês estão vendo aqui não tem sombrite, não tem nada, ele fica aqui. Eu sempre cultivei, ó, vou mostrar ele aqui dentro pra vocês ó, a cuia tá bem cheinha já, ele vai se reproduzindo, ele vai crescendo, né? rapidamente vai enchendo a cuia. Então ele tem até matinho ali, né? Aqui a gente chama esse matinho de brilhantina não sei aí na cidade de vocês, como chama aí? Conta aqui pra mim Então, é... eu tenho aí... eu cultivo colar de bananinha já tem uns 3 ou 4 anos, né? Então a cada ano que foi passando eu cultivava sempre, inclusive no verão, nos dias mais quentes a pleno sol, sempre com substrato úmido mas os anos foram passando e parece que o sol foi ficando mais quente, né? E ele não foi aguentando. Então vamos ver esse ano se ele vai conseguir continuar aqui, pegando sol pleno de verão Com certeza agora eu vou ter que ficar prestando mais atenção na rega, né? Quando chegar o verão mesmo, os dias de sol muito quente eu não vou poder errar na rega porque se eu deixar ele na secura, sem molhar ele murcha muito, gente ele fica muito feio nos dias de sol muito quente, né? E acaba... a platinha acaba definhando, né? Então eu vou ter que prestar bastante atenção na rega Assim é o meu cultivo do colar de bananinhas aqui, tá? Eu moro no Rio de Janeiro, pra quem não sabe Ah, gente, se inscreve aí no canal, tá? Se inscreve, principalmente se você for viciado e viciada em suculentas como eu Valeu, gente? Então um beijo bem grande Olha que dia lindo que tá fazendo aqui Viva o sol! Amo o sol! E as suculentas também, né? Nós agradecemos esse dia maravilhoso que Deus tá proporcionando pra gente E uma dica que eu tenho pra passar pra vocês que eu sempre passo antes de terminar aqui o vídeo é que o colar de bananinhas ele adora adubação com chá de farinha de osso Então vambora adubar o nosso colar de golfinho com chazinho, né? Então eu vou parando por aqui Um beijo bem grande e até o próximo, se Deus quiser Fui!